Música Pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um convite igual a esse de casamento ou pra festa de 15 anos Então se você quer aprender a fazer um convite como esse é só vir comigo Você vai precisar de cartolina, fita, cola, cola quente e tesoura Vou pegar os gizeres que eu fiz no Word mesmo e vou cortar Vou pegar os meus gizeres e vou medir quanto que ele tem Então ele tem 9,5 cm Vou pegar a cartolina e vou pegar o triplo disso Então eu vou pegar aqui e vou marcar 28,5 cm Então eu venho aqui na cartolina e marco 28,5 cm Marquei aqui Aí eu vou pegar a régua É bom um esquadro porque você vai pegar essa ponta do esquadro aqui E vai colocar sobre a cartolina Vendo que ela tá retinha e vai pegar o ponto que você quer Que aí vai sair completamente reto mesmo E vai fazer assim, uma linha E aí eu vou começar a cortar onde foi que eu marquei Aí eu vou pegar essa tira que eu já cortei, né E vou fazer uma marcação no centro da fita Da cartolina Que no caso é aqui A régua e vou marcar 1 cm pra dentro Marquei Aí eu vou pegar os meus gizeres E vem com a cola bastão Por que com a cola bastão? Como ela é mais sequinha Ela não vai ficar fazendo aquela bolha Que a cola mais líquida faz Então é bom usar a cola bastão Pego a minha, a meu dizer E vou colar o meio do meu dizer No meio da marcação que eu fiz aqui Que no caso é aqui Aí eu venho com a régua Vou marcar mais 1 cm aqui Só que dessa vez pra fora Marquei 1 cm Aí eu venho com o meu esquadro E começo a cortar Vou pegar a régua Vou colocar um pouco mais pra baixo dos meus dizeres E vou começar a empurrar a parte de baixo Na régua Pra fazer uma marcação Assim, ó E eu faço a mesma coisa do outro lado Aí o meu convite ficou assim, ó Com duas asas, né? Então eu vou fechar Aí eu vou pegar essa etiqueta aqui, ó Redonda Essa aqui é dourada Mas vocês podem escolher da cor que vocês quiserem Vende em qualquer papelaria E vou colocar aqui no centro do meu convite Então o envelope do meu convite já está pronto Vou pegar um pedaço de fita Da cor que você quiser E aí eu vou medir Aqui O tamanho do meu convite Aí eu vou pegar um pouco mais Do tamanho do meu convite Aí eu corto E aí eu tenho esse pedaço aqui de fita Aí eu vou pegar a tira Vou vir com a cola quente Passar aqui E colar Aí ficou um círculo assim, ó Vou pegar um pedaço de fita Aleatório mesmo E também vou fazer um círculo Com a cola quente, né? Colando com a cola quente Vou vir com a tira novamente Vou passar em volta desse círculo Pra fechar E fazer um laço E aí ficou assim, ó O laço, ó Aí eu venho só E tiro o excesso da fita Que ficou E o laço ficou assim, ó E aí eu Pra esconder essa parte feia aqui, ó Ó Da emenda da fita Eu vou vir E vou colar um laço Em cima dessa parte Aí eu venho com a cola quente E colo o laço E aí ficou assim, ó E aí aqui na parte de trás O convidado não vai ver As emendas Só na parte de dentro, tá vendo? Aí eu vou esperar secar E vou passar Por dentro Do meu convite Assim, ó E aí Finalizei meu convite E ele ficou assim Ó Então é isso, pessoal Não deixe de clicar em gostei pra mim Compartilha Divulguem com as suas amigas Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.